Para muitos a final da Fórmula 1 em dezembro do ano passado foi emocionante, para outros foi polêmica, para outros injusto, enfim, cada um tem a sua opinião. Eu quero trazer aqui agora a opinião do chefe da MotoGP, ele que falou sobre se ele gostaria ou não de ter na categoria da MotoGP um final parecido com aquele da Fórmula 1 lá em Abu Dhabi. Então vem comigo, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, aquela coisa toda, assim você não perde nada, que tem notícias todo dia. E também teremos a transmissão das corridas Fórmula 1 e MotoGP em março, Mundial Superbike em abril, tudo aqui no nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Bom, depois de um campeonato fantástico, o chefe da MotoGP, o Carmelo Espeleta, não ficou impressionado com a forma como a temporada 2021 da Fórmula 1 terminou e a polêmica que foi criada. Na última temporada, a Fórmula 1 teve um suspense, quando Max Verstappen e Lewis Hamilton correram pelo título mundial, os dois trocando de posições, Hamilton liderou toda a prova e na última volta Verstappen, naquela forma bastante polêmica, acabou ultrapassando e conseguindo ser campeão mundial pela primeira vez. Isso foi para Verstappen com o passe, então, na última volta, uma batalha que durou até o último momento, em uma temporada de 22 corridas. Mas não foi sem controvérsia, o diretor de corridas da FIA, Michael Masi, definindo o palco através de sua decisão sem precedentes de permitir que apenas os carros entre Hamilton que liderava e Verstappen voltassem para a parte de trás do grid, completassem a sua volta, pois eram retardatários. A Red Bull comemorou, enquanto a Mercedes apresentou dois protestos, ambos negados. Bom, até aí todo mundo já sabe, né, tudo que aconteceu naquela final sensacional, polêmica ou injusta, como já citei no começo. Quase dois meses depois, o fim de Abu Dhabi ainda está nas manchetes, enquanto a Fórmula 1 aguarda um relatório da FIA sobre a tomada de decisão daquele domingo e aguarda para saber se Hamilton estará de volta nessa temporada. Inclusive, o vídeo aqui do canal que fala sobre isso, gerou mais de 100 mil visualizações em poucos dias. Realmente, o público quer saber se Hamilton volta ou não para 2022. Enquanto o Espeleta gostou da luta entre os dois protagonistas, o chefe da MotoGP não está sonhando com um cenário semelhante acontecendo no seu esporte. Ele disse, em entrevista ao jornal espanhol Marca, olha só, eu não, eu não gostaria de ter um final de MotoGP como o da Fórmula 1. Gostaria que houvesse dois pilotos lutando pelo título na última corrida, mas a forma como tudo aconteceu, não, por nada. Tem sido um campeonato fantástico, disputado ao longo do ano e no final tem causado polêmica, que não é bom. Gosto de ter campeonato, se puder ser até o final muito disputado, mas não gosto que depois no final criem dúvidas que o vice-campeão não fale mais. Eu certamente não sonho com isso, disse ele. A MotoGP, no entanto, teve momentos controversos próprios, como o Espeleta apontou. Em 2015, Mark Marques enfrentou Valentino Rossi e Jorge Lourenço pelo título do Campeonato Mundial. Quem não se lembra, né? Marques e Rossi se enfrentaram na penúltima corrida da temporada. Rossi foi punido naquela ocasião e teve que largar em último no grid, perdendo o campeonato. Embora Rossi tenha se recuperado para terminar em P4 no dia, essa penalidade o impediu de desafiar Lourenço pela vitória e perdeu, então, o título por cinco pontos. Foi um final de temporada emocionante para os fãs, não tanto para a Espeleta. Ele encerrou a entrevista dizendo, como não sonhei, embora todos estivessem muito felizes do ponto de vista do impacto da mídia com a confusão em 2015 entre Rossi e Marques. Eu não sonho com essas coisas, disse ele. Certamente, quem dirige tudo, quem é o responsável pelo esporte, quanto menos polêmica, melhor, pois acaba prejudicando o próprio esporte. Está aí, então, a opinião do chefão da MotoGP falando sobre a Fórmula 1. Chegou até aqui, então gostou, né? Deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clica em todas as notificações, assim você não perde nada. O chefe da MotoGP quer evitar polêmica da Fórmula 1 em Abu Dhabi. Vou deixar os cards aqui para você acompanhar algumas das últimas matérias mais recentes aqui no canal e ficar por dentro dos esportes que nós abordamos. E não esqueça, em março, a F1 e a MotoGP voltam para a pista e nós estaremos lá narrando as corridas para você. E não esqueça, em março, a F1 e 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 a F1.